Fala pessoal, bom dia. Será que tá? Será que vai? Tudo bem com vocês? Estamos aí, hein? Todo mundo quieto em casa? Tem que lidar com os bichos da dengue ainda. Vamos lá, vamos lá. Sabe que pela primeira vez eu tava pensando aqui, tá difícil achar um tema de diabetes, viu? Você vai ver o que tem na sua cabeça, só sai vírus. Meu, que coisa, que situação, né? Inédito. Tô muito impressionado, assim, e tô apreensivo com o que vem por aí. Mas vamos ter que encarar. Eu tenho a impressão que é mais ou menos uma situação que os nossos antepassados, né? Nossos avós, acho que mais nossos avós, né? Nossa avós tiveram que lidar com guerra, a nossa guerra é essa, entendeu? A nossa guerra é biológica, impressionante. Mas vamos lá. Só pra não falar o que eu não falei de diabetes, né? Vou responder aqui uma pergunta que é muito recorrente. O pessoal, claro que fica tudo arrepiado aí, né? Com razão. Fica todo mundo assustado com o que escuta, né? Então, vamos falar aqui do que a gente pode fazer. Primeira coisa, é... Aí, acho que voltou. Ele fica oscilando agora, do Wi-Fi pro 4G. Na Espanha, na Espanha, se a senhora tá quietinha aí, dona Ecléia, na Espanha o bicho pegou, né? Então, vocês estão adiantados na história. Então, na hora de ficar em casa, na hora de ficar quieto, não reclamam do isolamento, isolamento é bom, entendeu? Vamos lá. Vai lá. Foi. Então, Odisseu, será que vai? Acho que vai. Tem algumas coisas que eu quero comentar. Uma pergunta que eu tenho recebido direto é sobre o risco das pessoas, né? Doutor, eu sou diabético, o que muda, entendeu? E a minha conclusão da história, depois de olhar várias coisas, é o seguinte. Essa informação, ela vem de prontuário, né? Então, as pessoas lá que passaram pela epidemia na China, na Itália, nos países, né? Esses dois são os... na Coreia, são os países que vieram primeiro. Então, a gente tá se baseando no que eles viveram, né? A gente depende dos relatos deles pra prever o que vai acontecer por aqui. Então, basicamente, quando o paciente morre, que é a principal estatística que tá sendo considerada, eles voltam lá no prontuário, entendeu? E vem o que mais tá listado lá em termos de doenças. Então, por isso que hipertensão entra bastante. Provavelmente porque... Não porque a hipertensão, por si só, faça mal. Apesar de ser um dos diagnósticos que mais tá associado com morte, desfecho e tudo mais. Olha, multa pra quem sai de casa. Depois eu vou contar pra vocês. Apesar da gente... Apesar da pressão, por si só, não tá associada, Uma parcela gigante dos idosos é hipertenso, entendeu? Então, é um diagnóstico que aparece com frequência naqueles que evoluem mal. Mas será que eles evoluíram mal? Alguns morreram porque eles eram hipertensos? Ou será que eles evoluíram mal porque eram idosos? Entendeu? Então, tanto o diabetes quanto a pressão alta, que são os dois principais fatores de risco pra mal desfecho. Não pra pegar, tá? Pra pegar, não tem essa. Todo mundo pega. Não, não. O diabético não pega mais. Entendeu? A gente não sabe disso. Não dá pra afirmar isso. Então, o diabético, o hipertenso, o idoso, não tem mais chance de pegar. Porque tá todo mundo pegando. Todo mundo pega. Jovem pega, criança pega, todo mundo pega. O diabético que pertence ao idoso tem mais chance de ter quadros graves. Entendeu? Tem mais chance de morrer se pegar. Quanto? 20% da população. 20% de quem pega tem chance de pegar um caso mais grave. Então, quer dizer, a minha impressão é que o que determina isso aí são duas coisas, principalmente. Na verdade, você pode até resumir em uma só. O que determina o desfecho com mais força é realmente o estado geral da pessoa de saúde. Entendeu? Em geral, claro. Você vai ter exceção, tá? Porque você vai ter, por exemplo, você tem um paciente de... Vamos pegar um paciente de 70 anos. Um deles é diabético. Mas é um diabético que nunca se cuidou. Diabetes muito alto. Entendeu? Então, a pessoa... Já expliquei aqui outras vezes, né? O diabetes é uma doença que impede ele de aproveitar o nutriente que ele come. Então, ele tá desnutrido. Esse cara é um... O diabético descontrolado é um imunodeprimido em potencial. Ele tá... O estado geral dele não é nada bom. Então, ele é diabético e se ele pega esse bicho, ele não vai ter as defesas pra se defender. Entendeu? Então, pra ele, essa classificação vale. É pra esse tipo de paciente que você nota que... Isso vale pra tudo, viu? Se esse cara tivesse um apendicite, se esse cara tivesse uma gripe normal, se esse cara tivesse qualquer coisa, a chance dele complicar é maior. Percebe? Não é o vírus. É o estado geral de saúde da pessoa. Agora, você tem outras pessoas que, com a mesma idade, entendeu? Com a mesma idade, a pessoa tá bem controlada, a pessoa se cuida, ela se alimenta bem, ela tá com saúde, ela é atleta, ela tá ótima. Ela tá muito acima da média, em termos de estado geral, bem geral mesmo, do que as pessoas da idade dela. Então, não é esperado que só porque ele toma um glifagem, só porque ele tem 70 anos, ele vai ter o mesmo tipo de desfecho do que os outros, entendeu? Então, a chance é que mesmo que ele pegue, ele lide melhor, porque ele tá com a saúde melhor, entendeu? Então, no fundo, a idade, a hipertensão e o diabetes são formas de você resumir uma história de saúde, assim, muito mais ampla, entendeu? E aí, tem os alentos, né? Tem aquelas histórias que são até inspiradoras. Esses dias, a gente só fala disso, né? Então, a gente passa muito tempo lendo isso. Vocês viram uma senhora de 100 anos, 103 anos, uma chinesa, que pegou o vírus e saiu. Curou. Ficou internado uma semana e tava lá, tirando foto com a equipe, entendeu? Com 103 anos. Então, acontece, acontece de tudo. Tava muito curioso pra saber como é que era a saúde dela antes, entendeu? Como é que era essa senhorinha aí. Porque mesmo com 100 anos, tem aqueles que tem uma saúde de ferro. E eu já vi outro caso também, já tinha visto uma senhora de 93 anos que também pegou o bicho e tirou de letra, né? Então, a gente fica meio assustado, a gente quer simplificar a mensagem, entendeu? Mas agora, mais do que nunca, ser saudável, entendeu? Meio independente da idade. Não independente da idade, sempre depende da idade, entendeu? Mas depende desse estado geral, né? Às vezes você vai lá e consegue, consegue, enfim, ter um resultado bom. Apesar dos perrengues. Então, quer dizer, não é porque você... Não é, por exemplo, aqui ó, eu já escutei de vocês falando aqui, ó. A Edna comentou ali agora há pouco, falou assim, eu era hipertensa, mas não sou mais, entendeu? Então, da mesma forma que você espera que você tivesse mais condição de lidar com qualquer perrengue que venha pela frente na sua vida, porque você melhorou, você está se cuidando melhor e tudo mais, a gente espera que você esteja mais pronta, entendeu? Não é garantia, mas você esteja mais pronta a lidar com o baque, seja ele viral, seja ele o que for, entendeu? Enfim, a gente torce para... Tem até um negócio aí que é importante a gente frisar, que é o seguinte. Todo dia você está vendo, todo dia você está vendo a evolução dos casos, né? Os números lá do negócio e os números estão tristes de ver, entendeu? Porque está estilo rojão, entendeu? Está quase dobrando. Eu fiz as contas antes de dar uns 60% de aumento por dia. Então, é super exponencial. Está aumentando o número de casos bastante. Mas, lembra que a incubação... Lembra que a incubação desse vírus é longa, né? Então, 4, 5 dias, pelo menos, de incubação, podendo chegar a 14. 14 dias que você estava doente, até 14, né? 10, uma semana, ninguém... Talvez varie, ninguém sabe ao certo. Mas tem descrito casos com 14 dias de incubação. Gente, o cara está doente há 14 dias. Estava trabalhando, estava no barzinho, foi ver a avó, foi na casa da namorada. Entendeu? Então, quer dizer, com uma incubação longa dessa, os casos que estão aparecendo na estatística hoje se infectaram há duas semanas atrás. 10 dias atrás. Entendeu? Então, está cheio de gente que está em casa hoje, trancada e bem, sem nada, que vai adoecer. Porque já está doente e não sabe. Então, esses números, eles refletem o passado. E é um passado meio remoto. É um passado meio remoto, porque, né? 10 dias. Então, você imagina nesse ritmo, imagina nesse ritmo a estatística progredindo antes da gente assustar e regalar o olho e vir para casa. Entendeu? Então, não se assustem demais se os números não frearem, apesar dos nossos esforços. Entendeu? Apesar da gente estar em casa, apesar da gente estar aí de quarentena há dois dias, três dias, entendeu? É quarentena, né? É um isolamento. Mas, apesar de você estar aí... Tem gente já se descabelando, que eu sei, viu? Apesar de você já sentir que está pagando um preço muito alto, etc. E, economicamente, eu nem sei como é que vai ser, porque... Não tem ideia de como é que o povo vai pagar a conta de luz e de comida. Sei lá o que vai ser. Mas, o fato é que não se surpreendam com esse aumento, entendeu? Porque esse aumento já aconteceu. Esse aumento está no passado. A gente vai ver o impacto de você ficar em casa hoje, daqui a 10 dias. Entendeu? Então, cuidado com a frustração. Cuidado com a ideia, com a impressão de que você está em casa, sua família está em casa, seus amigos estão em casa, foi liberado o trabalho, sei isso e aquilo. Mas, você vê na TV e os casos estão subindo ainda. É sempre 10 dias para trás, entendeu? O que a gente fez agora, lá pelo dia... Aguarda aí, ó. Lá pelo dia 17, 18, 19. Vai aparecer no dia 29. Entendeu? Então, a gente está brigando para controlar os números no futuro para frente. Beleza? E, de novo, né? Que vai infectar uma moçada, vai infectar bastante gente, vai. A gente só não tem condição de lidar com aqueles que se agravam, entendeu? Para muita gente, vai ser uma gripe. Vai ser uma dor de garganta, entendeu? Tosse e febre. E, cinco dias de canjinha, caldinho de ossos em casa, entendeu? Já resolve. Para a maioria de nós, vai ser assim, entendeu? E, até já... Já digo, assim, eu já racionalizei isso, né? É uma questão de tempo até a gente... Eu, eu penso assim, é uma questão de tempo até eu pegar. Porque... Eu trabalho em UTI, eu... Entendeu? Vai ser difícil desviar do vírus. Mas, para vocês, entendeu? Que se conseguem realmente ficar em casa, se conseguem não encontrar as pessoas, A chance de não pegar dessa primeira leva é muito grande. E... Qual que é a diferença de não pegar nessa leva ou na próxima? A diferença é que, se for para frente, dá para programar melhor. A estrutura vai estar mais organizada, entendeu? E pode... E se você der o azar de ser aquele caso que vai precisar de estrutura, tem mais chance de você ter estrutura. E, exatamente, além do que, aumenta a chance de aparecer um tratamento, aumenta a chance de aparecer uma vacina, Aumenta a chance da tecnologia correr atrás, nos ajudar a ir até lá, entendeu? Então, agora, agora é o fundamental, entendeu? A recomendação, até onde eu sei, é não fazer caminhada fora de casa. É realmente restrição em casa, entendeu? Então, pelo menos, é aí que está. Eu confesso que eu não sei desses detalhes, dessas diferenças, mas... Na Itália, na Itália, o povo está trancado em casa. Na Espanha, o povo está trancado em casa, entendeu? Porque, enfim... Evitar a circulação de pessoas, realmente. Toda vez que você anda, aumenta a chance ou de você estar doente e sem querer passar para alguém. Ah, mas eu não encontro com ninguém. Mas você encosta no botão do elevador. Você, entendeu? Você é um bicho contaminante para todo lado que você vai, né? Enfim, é complexo. Eu tentaria ficar em casa, entendeu? Mais tempo. O máximo de tempo. Agora, porque o próximo passo que está acontecendo nesses países que estão adiantados, o próximo passo é você começar a baixar decreto, entendeu? Porque se as pessoas pedem por favor e ninguém segue ou a gente abre as sessões, a gente não dá o resultado esperado, entendeu? A gente não... O governo vai se ver obrigado a... Toca de recolher, quarentena de verdade, polícia na rua. O que aconteceu na China, viu? Eu não sei se vocês lembram, porque não estava no radar. Mas tinha uns vídeos da China com a polícia mandando gente para dentro do camburão. Porque era toca de recolher. Não pode pisar na rua, entendeu? E o povo prendia, né? Na China, meu... Essa é a característica de um governo mão de ferro, entendeu? Falou assim, eu quero que você fique em casa. Ah, mas eu preciso ir na farmácia. Falou, cara, você vai preso antes de ir na farmácia. Então era muito impressionante, assim. Mas hoje até entendo melhor. Era por um bem maior, assim, né? Eles realmente estavam sentindo o drama do início da epidemia. Inclusive correndo atrás do tempo perdido no começo, entendeu? Então eles foram muito eficazes. Fecharam a cidade. Imagina uma cidade de quase 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes em casa. Dois meses. Só que por que eles fizeram isso desde janeiro? Olha isso. Desde janeiro. Em março agora, eles tinham construído um hospital de mil leitos e destruíram um hospital de mil leitos. Eles construíram e desconstruíram um hospital gigante. Porque não precisam mais, entendeu? Porque trancaram o povo em casa. Então, assim, ou vai por bem ou vai por mal. E quem que vai pagar o pato? Se você não for consciente, quem paga o pato? Os velhos. Os idosos têm muito mais chances, entendeu? Então, mais chances de precisar de um hospital e não ter. Mais chances de ter um hospital, de ter um leito e ainda assim evoluir mal. Então, é hora de muita consciência. Não é hora de manter a vida normal. A maioria das academias já fechou. A maioria dos restaurantes aqui já fechou. Comércio fechou. Liberamos funcionários. Fechamos a clínica ontem, entendeu? Então, não é vida normal. Não é mais vida normal. É duro falar isso, mas... É que nem eu... Eu acho que facilita... Você trocar pandemia por guerra, entendeu? Se fosse na guerra, cara. Se estivesse pipocando bomba na sua cabeça. Porque o risco de morte é esse, né? Milhões de mortes, né? O risco de morte no Brasil é de milhões. Tá? Então, vamos ter isso bem claro. Milhões de pessoas. Então, se estivesse pipocando bomba na sua cabeça. Você não ia estar preocupado em fazer uma caminhada. Tá entendendo? E só porque não tá acontecendo nada agora, porque tá silencioso ainda, não quer dizer que não começou. Entendeu? Mil casos, que é o que a gente tem num país de 200 milhões, é nada. Mas esse número é disfarçado, gente. Esse número... Lembra? Quem tá sendo testado? Quem tá sendo testado é quem tá internado. Quem tá sendo testado tá internado. Entendeu? Então, ninguém tá sendo testado. Esses números aí não refletem a realidade dos infectados. Tá entendendo? Então, é... É o inimigo silencioso. A gente não tem estatística contra isso. A gente não tem... Imagina? Você não tem kit pra fazer teste, cara. É... Vai fazer flexão de braço. Vai, vai, vai... Levanta... Levanta da cadeira 100 vezes. Entendeu? Se vira. Se vira em casa. Beleza, gente? Boa sorte pra nós. Um brinde. Alguém perguntou aí se eu entrei em contato. Alguém... Aqui, ó. Você teve contato com algum paciente? Eu não sei. Como é que a gente sabe? Como é que a gente faz pra saber? Não tá escrito na testa. Esse que é o ponto. Ninguém vai chegar perto de você e escrito na testa que tá infectado. Tá entendendo? Aqui em Londrina a gente não tem confirmação ainda dos casos que estão internados. Tem suspeitos. Mas tem pouca... Tem confirmação. Mas não no hospital que eu trabalho. Então... Eu não vi ainda. Que eu saiba. Mas a real é que ninguém sabe. Então... Por isso que não é hora de... De dar mole pro azar. Entendeu? Vamos de boa. Que a gente vai longe. Feito, gente. Vamos lá. Dentro do possível a gente tenta manter a vida normal. Mas normal, normal. Só semestre que vem. Sem se comportar direitinho agora. Pra cada semana que a gente... Pra cada vez que sai de casa... Pensa assim. Pra cada vez que alguém sai de casa... É mais tempo que o furdunço leva. Entendeu? Mais tempo que vai durar essa brincadeira aqui. Então agora é a hora de pagar o pato. Agora é a hora de pagar o pato. Agora é a hora de sossegar. Entendeu? É a única coisa que funciona. São duas coisas que são muito importantes. Duas coisas muito importantes. Na minha impressão. Nessa fase que a gente tá. Primeiro de tudo. É o mais importante de todos. Tem que separar os idosos. Entendeu? Tem que isolar o pessoal de mais idade. O pessoal que é aquele que... É aquilo que eu falei pra você. Pode ser a idade. Pode ser porque é fumante. Pode ser porque é diabético. Pode ser... Saúde debilitada em geral. Entendeu? Esse pessoal tem que estar sozinho em casa. Não tem jeito. Bota um computador na frente dele. Conversa por Skype. Não coloque esse cara com a população geral. Porque a população geral... Se pegar, sai. Geralmente. Claro que tem os casos, né? Mas... Tem mais chance. Bem mais chance. Agora... Esse cara não tem uma segunda chance. Tem muito mais chance de dar errado com ele. Então, isola. E isola. É difícil. Eu sei que é. Nossa, eu tô impressionado com o pessoal. Fala assim... Mas nada? Não posso dar um beijinho na minha neta? Fala... Pô, cara. Não pode. Não pode. Não devia nem estar vendo a sua neta. Entendeu? A não ser que seja por uma tela. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os jovens... É que vão passar para os outros. Então, a gente tem que ficar em casa também. Isolamento social. Não é para encontrar ninguém. Não é para ir na... Sabe? Ah, vou ali na venda. Na esquina. Não, não vai. Baixa a bola. Fica quieto. Espera passar. Tem um... Tem um... Tem um... As próximas semanas aqui são definidoras. Tá? O tamanho do monstro vai ser definido hoje. Daqui pra frente. Lembra do que eu falei, né? A gente... A gente... Então, se você mora com a sua neta, você tranca essa porta e nenhuma das duas sai de lá. Tá? E quem chegar da rua, a neta não abraça. Entendeu? Enfim. É... Trancada em casa. Tem jeito. Tá bom? É... Vamos usar a tecnologia que a gente tem e... E vamos lá. Não precisa ficar apavorada. Não... Não fica apavorada. Não é motivo de ficar apavorada agora, porque nem começou. Entendeu? E ficar apavorada não vai te ajudar em nada. A gente fica... A gente toma decisões erradas quando fica com medo. Entendeu? Mas... A gente tem que estar... É... A gente tem que estar... Então... É... Beatriz. Vários prédios. Vários prédios. Vários prédios. Vários bairros. E entre familiares. É... A gente... Eu, por exemplo. Eu... Já... Eu e meu irmão. A gente já se ofereceu pra comprar comida pros meus pais. Entendeu? Não quero... Ah, minha mãe falou que a gente... Ela compra pela internet. O mercado separa. Ela passaria de carro. Entendeu? Eu falei, cara... Deixa que eu passe, então. Entendeu? Não tem que sair de casa. A gente tem mais de 70, né? Os dois. Não tem que sair de casa. É... Deixa que a gente passa. Então... Eu... Eu vou ter... Vou ter que sair de casa mesmo. Entendeu? Pra trabalhar. Então... Antes de ir, já pego. Entendeu? Mas, assim... Limita o que pode. Então... Uma coisa que eu fiz... É... Comprei... Comprei um monte de lata de atum e sardinha. Sabe? Comida enlatada. Comida enlatada fica em um ano se precisar. E... Então... A molecada tá comendo as coisas normais. Eu vou começar a comer de lata. Entendeu? Pra ter que ir pouco ao mercado. E menos. Entendeu? Aumentar o intervalo. É... Eu vi muita gente que fez isso nos prédios. Entendeu? Eu tenho muita gente. Sei lá, né? Vi no WhatsApp. É... O jovem do quinto andar deixa um recadinho que se a avó do oitavo quiser, ela vai na farmácia. Ela vai no mercado pra ela. Ela faz o que precisa. Entendeu? Ela se... As pessoas se pondo à disposição. Mas... Se for pra comprar... É... Tenta comprar pra alguém de mais idade. Porque é muito... Nessa hora não é legal o pessoal de mais idade sair de casa. Eu sei que às vezes precisa. Mas é um risco desnecessário no começo. Nessa fase. E vamos lá, gente. Tudo passa, viu? Tudo passa. É... E a gente... A gente luta pra sair mais forte dessa brincadeira aí. Combinado? É... A gente tem que se preparar e ter a cabeça pronta pra aguentar meses. Uns dois meses pelo menos. Certo? Por enquanto é isso. Queria poder ter cabeça pra falar mais de diabetes, mas tá... Tá dureza, viu? Não... Mas vamos lá. Vamos lá e... Não pretendo parar as lives aqui porque é bom até pra... Pra ser um assunto aí pra quem tá enclausurado. Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana e a gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.